Atenção torcida do Cruzeiro, olha só o que o Marcelo Moreno aprontou na coletiva de imprensa hoje na Toca da Raposa 2. Pode rodar o vídeo aí e abrir o áudio se estiver no ponto, por gentileza. Eu nunca tirei essa camisa. Olha isso, gente. Ele pintou uma camisa do Cruzeiro no corpo, gente. Segundo ele, a segunda pele e abre aspas para o Marcelo Moreno. Eu nunca tirei essa camisa. O que você achou disso, Zeca? Fenomenal, eu nunca tinha visto. O Zeca emocionou, rapaz. Quase chorou. Não, bacana, muito bacana. E se tiver jeito, eu quero fazer um pra mim também. É, aí no nosso caso, Zeca, se a gente fizer isso, vai favorecer muito o patrocinador que fica nessa região. Mas já chega ganhando mais moral ainda com a torcida, né? Mais ídolo ainda, né? Eu acredito que seja mais ídolo ainda. Beleza, parabéns, Marcelo. O Cruzeiro ainda está... Estão sendo ventilados vários nomes para chegar no Cruzeiro. Quem sabe a torcida do Cruzeiro tenha uma surpresa nos próximos dias com a volta do Ricardo Goulart. Seria excelente, né? O jogador está lesionado, é verdade. Não vem jogando por causa de contusão, mas estaria em Belo Horizonte? Outras contratações devem vir em breve. Inclusive, não está descartada a permanência do Dedé.